Hoje começa a Copa do Mundo, eu vou sortear as seleções que vão cair em cada grupo, eu vou mostrar para vocês todos os atletas que eu estou convocando para a Copa do Mundo e pode ser que surjam novas carinhas aqui para essa Copa do Mundo. Bom, todos os jogos da fase de grupos vocês verão hoje aqui neste vídeo e muito mais, então fica comigo até o final do vídeo, não sai não, puxa a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos em episódio de Copa do Mundo, sim, vamos jogar uma Copa do Mundo, eu já tenho um time bastante preparado, até aproveito para mostrar a minha seleção para você que caiu de paraquedas aqui neste vídeo, a minha seleção tem Rosinha no comando de ataque, nós temos Fornaus pela esquerda, ele é um dos melhores jogadores do mundo dos últimos anos, ele é um dos principais atletas da seleção espanhola, temos aqui o Carbiá de Avançado Sombra, ele foi o último jogador da Espanha a ser melhor do mundo, e nós temos aqui do outro lado o La Fuente, e esse aqui é o nosso quarteto ofensivo muito importante. Aí no meio temos duas feras também, o Medina que é um cara mais defensivo, mas também tem sua parte ofensiva muito boa, e é muito rápido, ele é completaço, atleta do Real Madrid, ele é um dos meias que eu tenho aqui. E aí do lado nós temos aqui um jogador que é meio complicado de pronunciar, várias pessoas em últimos vídeos aí sugeriram pronúncias para o nome dele, mas eu vou chamar ele de Javier Barrenet, Barrenet, eu esqueci qual que era a pronúncia. Então hoje eu vou chamar ele de Javier Barrenetria, é a pronúncia que me falaram aí nos comentários, foram várias pronúncias, então cada vídeo eu vou chamar ele de um jeito e fica aí subentendido. Então a dupla de meio são esses dois caras aqui muito bons. Cara, nos últimos dois anos nós conseguimos montar uma bela defesa para a Espanha, era o ponto fraco da seleção espanhola, e hoje nós temos aqui o Sola, que é um lateral esquerdo muito bom, ele é defensivo, é ofensivo, ele é muito bom. O David, que é um zagueiro ok, ele é bom aqui para os padrões espanhóis dos últimos anos, ele não é muito alto, mas ele é bom. E o Kaslauskas, esse cara é muito bom, foi para a Inter de Milão, a Inter que adora um jogador espanhol, está lá, ele é muito bom também. E aqui no último ano eu trouxe o Hortels, que é um lateral direito do Arsenal, e engraçado, falando de Inter de Milão, a Inter está interessada nele, parece até brincadeira, o jogador espanhol foi convocado, a Inter vai atrás do cara. A Inter de Milão, olha só, ela está cheia de jogador espanhol, ela todo ano, ela contrata um. E aí no gol nós temos um problema, né, o Daniel, ele cresceu bastante e tal, olha o cara maravilhoso, né, ele até perdeu aí livres, né, mas ok, tem várias características, né, que foram treinadas por outro treinador, não foi por mim, né, ele está muito bom. Só que olha só o concorrente dele, é outro nível, cara, não dá. Então assim, eu pensei, repensei, li comentários e tal, eu vou colocar o Juan como titular na Copa do Mundo. Se eu, por algum motivo, mudar de ideia, eu volto o Daniel. E aí tem o terceiro goleiro que também cresceu bastante, daqui ao Vives, e todos os três goleiros foram formados no Vídea Real. Sim, os três são muito bons, né. Bom, e agora nós temos aqui o sorteio da Copa do Mundo, ó, a Espanha está no primeiro pote, vamos lá, ó, iniciar o sorteio. Pote 1, temos aqui várias seleções, né, temos a África do Sul, Alemanha, Argentina, Brasil. Então esses times aqui, ó, esses países, melhor dizendo, não podem cair com a Espanha, entendo eu, né. Vamos começar aqui o sorteio. Foco no meu grupo, ó, meu grupo é o Grupo F, sou o cabeça de chave, né, e vamos passando aqui. O sorteio é o Grupo E, agora é o meu grupo, hein, Grupo F. Vamos lá, quem vai cair com a Espanha, hein, tem vários clubes ali, várias seleções importantes. E a Turquia, a Turquia já tomou 4 ou 5 a 0 da nossa seleção. Quem vai ser o terceiro clube? Gana. Cara, até então o grupo está fácil, e são quatro grupos, é, quatro seleções por grupo, né. Quem vai ser a... Ah, Haiti é a última seleção aí que caiu conosco. Bom, então está aqui o nosso grupo para a próxima Copa do Mundo, que ocorrerá este ano. Os jogos começam aqui dia 11 de junho, tá? Tá próximo, hein, vamos aqui na agenda, ó. É, começa daqui a três meses, né. Eu tenho três meses para achar mais alguém, né, mais algum outro jogador que vai compor aqui a seleção, mas a seleção está ótima por enquanto. Eu até mostrei aqui o time titular, mas não falei muito do reserva, né. Nós temos aqui o Eloy também, né, que cresceu muito. O Gavi, eu estou repensando ele ainda, mas a experiência dele é muito importante. Tem o Bolina, que é um cara meio... Está aqui, descanteio, quase não lembro dele. Jordi Penha, né, que marcou um golzinho recentemente aí. Yamal já foi o melhor do mundo? Não, Yamal nunca foi o melhor do mundo, mas esteve entre os melhores do mundo. Mar Lourens, que é muito bom esse aqui, pô. Excepcional. Tem o Irvinho também, né, que foi cria nossa. O Ricard, né, o Ricard, né, que eu chamo de Richard às vezes, é porque bem parecido. O Jordi, né, o Jordi está aqui também. E o Pablo Fernandes, que foi cria do vídeo real. Ele saiu livre para o Arsenal e fez a carreira dele lá na Inglaterra, depois voltou para o Barcelona. Então, essa é a seleção espanhola. Vamos procurar um grupo da morte aqui, deixa eu ver se tem um grupo da morte. Esse grupo aqui, até então, é o mais difícil dos que eu vi aqui, hein. Ah, não, pera lá. Não, pera lá. Paraguai tem uma base muito boa. Ele ganhou uma Copa do Mundo Sub-20. A França é excelente, embora esteja envelhecida. E a Bélgica também é muito boa. Cara, esse aqui é o grupo da morte. Tadinho do Moçambique, viu? Tadinho do Moçambique, cara, no grupo da morte. E aí agora tem Arábia Saudita, Argentina, Escócia e Tunísia. Não é difícil. México e Grécia, Costa do Marfim e Tailândia. A Costa do Marfim só era boa quando tinha o Drogba, né? Agora já não é mais aquela coisa, não. Então, estes aqui são os grupos, né, para a Copa do Mundo. E daqui a três meses teremos o início da Copa do Mundo. De 11 de maio, eu tenho aqui uma decisão muito importante a fazer. Selecionar a pré-lista para a Copa do Mundo. Eu posso, no máximo, convocar 55 jogadores. Só que eu não gosto muito disso, não. Eu não sou adepto a convocar muitos jogadores. E depois ter que tirar, né, jogador a jogador, não. Eu já tenho uma lista de 23 jogadores, que são os meus preferidos, né? São jogadores que eu já sei como jogam. E eu posso testar alguns jogadores até a Copa do Mundo. Lembrando que eu não tenho muito tempo. Eu tenho um amistoso contra o Paraguai dia 2, né? Daqui a pouquinho, dia 2 do mês que vem. E aí, no mesmo mês, já tem aqui os três primeiros jogos da Copa do Mundo. Então, assim, eu não tenho muito tempo para testar. Eu prefiro levar essa seleção e trazer dois jogadores jovens que eu estou olhando e eu explico por que eu quero trazer eles. O primeiro deles é o José. Está no Atlético de Madrid. Ele não está muito participativo aqui, não. Nem fez gol, né? Não tem gol na carreira dele. É, ele nunca fez gol, tá? Ele nunca... É um atleta que nunca fez gol. Porém, ele só tem aqui 17 anos de idade. Tem 1,65m e ele corre pra caramba. Tem aqui o Brent, o Olympique de Marseille, Porto, atrás dele. É um jogador que vai pegar cancha, né? Eu não sei nem se ele tem potencial para jogar uma Copa do Mundo futura. Caso nós venhamos a disputar outra Copa do Mundo. Então, o cara para estar ali no elenco, um cara jovem, né? Que vai estar ali no elenco. Então, eu vou até convocar ele aqui, ó. Vou chamar ele para o plantel da Espanha e também para a lista nacional, né? Ah, e já está. Já está na lista nacional. O outro jogador também é um jovem que tem só 18 anos de idade. Ele já joga lá no Sevilla, né? E ele é um outro jovem, né? Que também não é titular. Não, nada a ver. Ele é só para compor mesmo. É um cara para o futuro. Ele nunca foi convocado para a seleção. Ele vai ser convocado agora. Ele vai ficar feliz com essa chamada aí, né? Não sei se ele vai para a Copa do Mundo, mas a ideia é que ele vá também se tiver espaço para ele. E aqui, ó. Dá para notar que ele começou no Sevilla C, né? Foi para o Sevilla principal, voltou para o C, para o B e tal. E hoje ele integra aí o Sevilla principal, jogou 10 jogos. Alguns números interessantes. Ele até fala gol, mas não tem gol, não. Ele, inclusive, tem mais gols que o atacante lá. Um detalhe importante é que o Eduardo Pereira e o José têm nome de brasileiro, né? Ah, uma informação inútil aí que eu percebi, né? Tem nome de brasileiro. Então eu vou fechar o time assim, ó. Vou levar o Eduardo Pereira, o José e os 23 que eu já tinha aqui no elenco. Incluindo o Eloy, que está crescendo para caramba. Então eu vou confirmar isso aqui, ó. Beleza, vamos passar o dia. Bom, eu passei o dia aqui, ó, e choque perante a chamada de Pereira e Espanha. Que loucura, hein? Aqui tem uma revisão, né, do que aconteceu na convocação. O José integrando pela primeira vez. O Rives, né? O Vives, na verdade, que o pessoal não gosta quando eu chamo o Vives. Já vi notícias sobre isso aqui. Pessoas reclamando do Vives na seleção da Espanha, porque tem outros goleiros. A crítica considera o Arnaldo Tenaz um goleiro bom, não sei porquê. E aqui também a primeira convocação do Eduardo Pereira, né? Do Sevilla aí. E aí vai ter uma outra convocação aqui, ó. Aqui sim vai ser a convocatória final, ó. O anúncio de fato de quem vai para a Copa do Mundo ou não. Talvez eu esteja só iludindo aqui os garotos, né? E logo aqui, ó, cadê? Logo aqui no dia 2 eu tenho amistoso. E aí no mês mesmo, né, já vai começar a Copa do Mundo. Então, ó, tem numeração aqui a decidir. Cara, tem muita coisa aqui pela frente. Vambora que eu quero estrear na Copa do Mundo o mais rápido possível. Vambora. 11 de junho. Data da primeira partida de Copa do Mundo da minha carreira. Hoje é um dia histórico. Hoje é o primeiro dia de Copa do Mundo da minha carreira. Tô feliz, tô ansioso. Estou doido pra jogar aí contra a Gana. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês que nós fizemos um amistoso depois daquela pré-convocação. Já rolou uma outra convocação e nós já definimos o plantel final. E aí já estamos aqui prontos pra jogar a Copa do Mundo. Eu vou mostrar o plantel pra vocês. É basicamente a mesma coisa, né? Mas antes, olha só. Nós jogamos um amistoso contra o Paraguai, né? E metemos 4x1. Olha quem fez o gol. Orlando Martínez. O gol do Paraguai, no caso, né? E ele que tá muito bem. É o principal atleta do Paraguai. E eu achei engraçado uma coisa. Ele já tem 27 anos. Quando eu trouxe ele do Olímpia lá pro Vídeo Real, ele tinha 19 anos, se não me engano. Olha quanto tempo se passou e o homem tá aqui brilhando no Paraguai. Nós fizemos gol também com o Eloy, né? É o segundo gol do Eloy aqui na seleção espanhola em 9 jogos, né? E nós estamos preparados agora pra enfrentar a Gana. Depois o Haiti e depois a Turquia. Esse é o nosso grupo aqui. O grupo F da Copa do Mundo. Acho que é um grupo bem tranquilo. Nós não deveremos ter problemas neste grupo aqui. Os nossos convocados são o seguinte. São os mesmos atletas que nós tínhamos antes. Com os dois que eu complementei na última convocatória, né? O José, que tem 17 anos. É um cara mais pro futuro, né? Ele tem potencial aqui pelo que tá mostrando. E o Eduardo Pereira, que foi uma... Uma convocação meio... Por fazer, né? Vamos falar assim. Eu ainda podia convocar mais um, mas eu não convoquei. Eu fechei o time assim. Acho que o time tá bem legal. Tá bem equilibrado. Banco e titular. Então é esse time que nós vamos levar pros jogos da Copa do Mundo. Então vamos lá pro primeiro jogo contra a Gana. Tô ansioso. Vambora. Espera uma partida muito boa. Isso aqui é muito importante, hein? Ó, e tem jogador aqui que não está no ritmo ideal lá pelo lado de Gana, hein? Eu também tenho alguns atletas assim. Eu já tenho algumas marcações pré-definidas aqui, mas eu vou fazer também uma marcação apertada, né? Aqui na saída de bola da zaga de Gana, que não é uma zaga muito boa. Por enquanto é isso que eu vou fazer e vamos lá pro jogo, pessoal. Eu não sei que estádio é esse. A Gana não vem de uma forma boa e vem cheia de Newgens aqui, né? Vários jogadores ali que eu não sei se são bons também, porque eu não conferia essa parte. A Espanha vem de três vitórias seguidas, né? E estamos aí em um estádio acanhado. Não é um estádio nível Copa do Mundo, não, hein? E a Turquia já pontuou contra o Haiti. Foi 4x0 pelo que eu vejo ali, né? O Haiti vai ser o saco de pancadas, acredito eu, né? Ganhamos. O Carbiar é pequenininho, não conseguiu ganhar, mas agora é dele. Soltou pra Lafuente, que ganhou a posição, né? O Lafuente, vamos ver, cruzou. E já está o primeiro gol. O primeiro gol... Ah, foi contra. Eu ia falar que era do Rosinha. O gol foi contra. É, mas foi o primeiro gol nosso aqui. Na Copa do Mundo, aos três minutinhos, que jogadinha bonita, né? O Lafuente partiu com ela. Cruzou. O zagueirão preferiu fazer ao invés de deixar o Carbiar. O Carbiar estava chegando aqui atrás, hein? Não ia ser nem do Rosinha, ia ser do Carbiar, hein? Bola nossa, boa. O Kaslauskas, ele é roubado, viu? Esse é o melhor zagueiro que eu tenho aqui na Espanha. E ele nem estava na minha lista. Vamos ver, boa! Davi Fornaus. Um dos melhores jogadores do mundo da última eleição, né? Aí. Ele que foi eleito, inclusive, futebolista do ano na Europa, né? Ele pode ser considerado o melhor atleta da Europa, mas não do mundo. Engraçado, né? Mas está aí. Bobeira deles lançar essa bola no meio, porque a bola no meio é nossa, ó. É, essa aí não foi. Aí não foi, ó. Esse meio campo é muito liso, né? Ó, o Lafuente lançou o Carbiar baixinho, ganhou, mas não ganhou 100%. Sola. Fornaus. Esse aí é monstro, ídolo. Sola. Dezoito minutinhos. Já teve isso tudo, pessoal. Essa é a Copa do Mundo, hein? Eu quero ver se nós vamos manter essa garra, essa gana, essa vontade nos jogos decisivos. Ó, o goleirão pegou. O David é um bom zagueiro. É um bom zagueiro. Mas eu prefiro... Caslaus, que eles vão ver o Rosinha. Olha que defesa do goleirão. Achei que ia ser o primeiro do Rosinha na Copa do Mundo, hein? O Rosinha que nasceu no Brasil. Bom, há indícios que ele tenha nascido no Brasil, né? Eu acho que nasceu no Brasil mesmo. Pênalti? Pênalti. Ai, eu não tenho meu goleirão pra cobrar esse pênalti. O Daniel tinha que estar aqui, velho. Bom, não me critiquem por isso, tá? Mas, cara, não dá, velho. O Daniel tem que fazer gol na Copa do Mundo. Não dá, pessoal. Não dá. Eu tenho que fazer isso aqui, cara. Meu coração perde. Ó, eu tirei o Daniel dali. O Daniel vai ter que cobrar esse pênalti. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Tomara que ele não perca pra não me fazer passar vergonha, né? Ele acabou de sair do banco. Tá frio. Vamos lá, Daniel. Boa, moleque. Toda vez ele cobra diferente de um jeito, velho. Ele cobra cavando, ele cobra no alto, ele cobra no canto alto, ele cobra deslocando o goleiro, o adversário. Ele cobra de todos os jeitos. Ele é muito bom. Tá, ele entrou pra fazer gol, velho. Boa, Carbiar lançou o Rosinha. Será que ele tá impedido? Não. Acho que não tá, não. Vamos ver, Rosinha? O que tá lá? Que jogada, hein? Que jogada. Que jogada foi essa, hein? O Rosinha saiu aqui na linha de impedimento. Eu achei até que ele tava impedido. Não tava, né? Tocou ali pro Carbiar. Ah, ele tocou pro Fornaus. E fez o gol. Fornaus faz gol pra caramba aqui na seleção, hein? E é isso. Em intervalo de jogo, estamos muito bem. Estamos amassando o Gana. Não tem o que fazer aqui mais pra Gana, né? Eu vou só tirar aqui o Javier. Eu vou até testar uma outra composição. Eu acho que o Javier ajuda muito no ataque. Muito bom. Só que ele deixa um buraco no meio, porque ele está numa função mais ofensiva, né? Isso é normal. Ele vai deixar um buraco. Perceberam que o Gana teve alguns ataques desse lado aqui, ó? Parecia que minha zaga tava, tipo, esburacada, mas não é. Porque esse cara sobe e aí fica um vazio aqui. E aí o Caslauskas tem que sair da posição dele pra tentar fazer pressão e às vezes ele não consegue. Então eu vou testar aqui um Gavi. Um Gavi de MC, né? Um MC ali normal mesmo. Um cara que vai ficar aqui postado. E quando o time atacar, ele vai atacar também. Vai ser isso. Um Gavi. Vamos assim por enquanto. Eu vou dar chance pra todo mundo aqui na Copa do Mundo. Até o Vives. O goleirão Vives vai ter alguma chance em algum momento. Ou não, não sei, né? A ideia é que tenha. Vambora pro segundo tempo. Eu tô vendo ali que a Turquia tem jogadores bons, né? Tem o Arda... Golaço. Medina! O Medina merecia o golzinho também, né? Merecia um golzinho. Não foi o golaço não, foi só empolgação mesmo. O Ornaus cobrou. Medina foi aí, testou e fez gol. Mas eu me dizia que a Turquia tem bons atletas, né? Olha só. O Arda Giller tá aqui, né? Ele fez o primeiro gol, foi de pênalti, mas ele tá aqui ainda. Bom, são 80 minutos. Deixa eu fazer uma modificação geral aqui, ó. Eu vou tirar o Lafuente, vou colocar o Eloy aqui no ataque com o Rosinha. Não, com o Rosinha não, vai ser com o José. Vamos testar esses dois aqui, só pra testar mesmo. Aliás, não, o José vai ser em outro jogo. Vamos colocar aqui o Penha, que merece mais. O Penha pode acabar ajudando, inclusive, em algum momento aqui. Então tem que testar ele. Vamos colocar aqui o... Vou fazer um trio aqui de meio campo. Não, pode ser esse aqui mesmo. Podem ser dois meio campistas mesmo. A gente só troca, né? É até bom pra descansar o Carbiar, por exemplo. Tá jogando muito, né? Vou colocar o Rivinho aqui no lugar do Medina também. Ah, não posso. Então é isso aqui até o final do jogo. Ah, o time tá certinho, tá legal. E eu tenho que tomar cuidado contra as seleções grandes, né? Isso aqui também é um teste, viu? É um teste. O meio campo não pode ser assim contra as seleções grandes. Bom, terminou assim, simplesmente. Foram 31 finalizações a 11 de Gana. Gana cresceu um pouquinho no segundo tempo, mas legal. Ganhamos, goleamos. Somos líderes do Grupo F e o Fornaus foi eleito melhor em campo aqui. O Daniel foi bem, entrou e fez gol. Eu vou mudar algumas coisas aqui, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o Daniel como goleiro. Tem jeito, não resisto. Não consigo. Vai ser o Daniel mesmo como goleiro. E aqui no lugar do Javier, eu vou ter que colocar o Irving, por exemplo. Eu vou tentar deixar meu time mais... Vou até personalizar aqui, ó. Mais... Seguro, defensivamente falando. Se não der certo, a gente vai fazer uma outra alteração aqui. Eu não sei qual. Mas, por enquanto, é isso aqui. O time tá bem cansado. Então, possivelmente, aqui contra o Haiti, eu vou entrar com o time em reserva. Vamos lá pro dia 15. Daqui a quatro dias, se o time não descansar bem, eu vou meter time em reserva mesmo. Vambora. Já estamos aqui no dia 15 de junho e a Turquia não conseguiu golear Gana. Muito pelo contrário. Poderia até ter tomado empate aqui, né? Então, acho que Espanha e Haiti vai ser bem fácil. Aqui, pessoal, já temos um time classificado, que é a Irlanda. A Irlanda se classificou no grupo que tinha China e Noruega. Detalhe, a China tem bons atletas, sim. A China, pra mim, é o time mais forte do grupo. Ou a Noruega, não sei. O Haaland tá na Noruega, que tá em último lugar aqui, a Noruega, né? Então, tá complicado. A Irlanda já passou. Agora tem somente uma vaguinha pra três clubes. Três clubes, não. Três seleções. E eu tomei a liberdade de mudar o time pra jogar contra o Haiti. Já que o Haiti é o pior time do grupo, eu vou dar ritmo de jogo pros atletas aqui. E vou ver também, né? Vou dar minutagem, vou ver desempenho. Pra caso o futuro precise de algum atleta em alguma função específica, eu vou saber se ele é capaz ou não nesses jogos aqui. Então, esse aqui é o time considerado reserva hoje. Exceção dos laterais aqui, né? E o goleiro também, que o Daniel virou titular do nada, né? Então, vamos lá. Vamos enfrentar o Haiti. Cara, de novo eu tô num estádio ruim. Estádio estranho. Não é estádio de Copa do Mundo isso aqui, não. E eu não vi ainda qual estádio que eu tô jogando. Aonde eu estou jogando. Nem sei onde é a Copa do Mundo, pra não falar a verdade. Nós só viajamos e nós chegamos aqui. Eu não sei onde que eu tô, não. Não sei. Depois eu vou descobrir. E tamo aí em segundo lugar, mas daqui a pouquinho estaremos em primeiro lugar. E vamos lá. E a maior. E a maior é liso. Que golaço foi esse aqui, Yamal? Eu dizia que ele já concorreu à premiação de melhor do mundo. Esse gol aqui, meu amigo. Eu quero até saber, pós-copa, se eu ganhar o título, né? Quem vai ser o melhor atleta do mundo, hein? Olha isso aqui que ele arrumou, velho. Boa! Caraca! Agora abriu a porteira. 28 minutos, 2x0. Gol de Pablo Ferreira. Atleta da base do vídeo real. Caraca, o vídeo real contribuiu bastante com atletas aqui na seleção. Mas cantei a mal de novo. E tá lá. Pablo Ferreira, seria ele o homem da bola parada? Rapaz, estamos descobrindo um zagueiro aqui, hein? O homem da bola parada, hein? Ele subiu muito alto, meu amigo. Bom, intervalo de jogo, eu quero testar uma coisa. Deixa eu... eu tive ideias aqui. Eu tô sempre melhorando a Espanha a cada jogo, a cada tudo. O Pablo, ele joga pela... pela direita. Mas pela esquerda também. Não, legal. Então ele é tipo ambidestro. Cara, uma zaga perfeita, eu tô vendo aqui, não é David na zaga. Não. É o Pablo Ferreira que corre pra caramba, tem um mental absurdo. Tem impulsão 17, bravura 18, cabeceia 14, 1,87. Ele tá cabeceando tudo ali. Então ele vai ser um cara que vai tirar muita bola aérea. Vai conseguir participar bem das bolas ofensivas, né? Que são os escanteios e faltas longas, né? E o Kaslauskas pode ser o cara pela esquerda. O Kaslauskas joga pela esquerda, né? Não, ele joga pela direita. Então seria isso aqui, ó. A minha zaga titular vai ser assim daqui pra frente. Ele só não domina bem a bola, né? Mas ok, não tem problema. É essa que é a minha zaga. Desculpa, David, mas essa vai ser a minha zaga pra Copa do Mundo aqui. Vambora. O Molina. O Molina é um cara bem desaparecido também. Aparece poucas vezes. Vamos ver. E tá lá. Maslorenz é o nome da fera. Eu vou sempre me atrapalhar ao pronunciar o nome dele. Porque o nome dele é bem complicadinho, né? André Maslorenz. É esse o nome da fera aí. 4x0 fora as ameaças, né? Isso só. Isso porque só tem 49 minutos, né? Esses joguinhos aqui vão preparar a seleção da Espanha pro mata-mata, né? Eu já acho que o Yamal tem que ser titular. Ó, que boa. Tá lá. Molina. O homem. O craque. Nunca critiquei. Tá lá. 5x0. Eu já acho que o Yamal tem que ser titular. Eu acho que o Ferreiro é titular na zaga agora, depois do escanteio ali, né? Bola parada é muito importante em Copa do Mundo, em jogos decisivos, né? De mata-mata e tal. E tá o Molina fazendo o primeiro gol dele pela seleção, pelo que eu me lembre, né? Nunca vi ele fazer nada aqui na seleção. Deixa eu fazer uma alteraçãozinha aqui, ó. Eu vou colocar o José no ataque. Não, o José pode ir aqui no lugar do Molina, vai. Eu nem sei se ele faz, deixa eu ver. É, ele nem faz, mas vai fazer hoje. Hoje é o dia dele fazer isso aí. E o Elori no ataque. Dá uma moralzinha pro cara aí. Quem mais tem que jogar? O Ricardo também. Acho que dá pra colocar. Deu. E beleza. Acho que é a última alteração que eu tinha, né? Procurando espaço. A Viela lançou. Todo errado. E a Mal pegou. E a gol do Penha. Vai sair com um golzinho. Se não tiver impedido. Acho que não tava, não. Tá aí 6x0 no Haiti. Fora os ameaças. Até então, a seleção espanhola não tomou gol na Copa do Mundo. Foi um 4x0 na estreia contra a Gana, né? Que deu trabalho pra Turquia. E agora um 6x0 no momento aqui, né? Contra o Haiti. Eu acho que vai aumentar esse placar ainda. Vou encorajar o time aqui. Eu quero mais. Vamos ver, Gavi. Cobrou esse canteio. Olha essa bola ia chegar certinha pro Pablo, hein? Ó o José. Ó o José. Ó. Tô louco, Josézinho. Liso pra caramba, hein? Liso pra caramba, hein? Ó o garotinho de 17 anos. Do Atlético de Madrid, se eu não me engano, né? Caraca, olha só o que ele fez. Hoje é o jogo dos gols. Ó, ué. Liso pra caramba, hein? Ou é a zaga do Haiti que é muito ruim? Não sei. Eu acho que eu prefiro acreditar que ele é liso. Ele é muito bom. Bom, e assim encerra a partida. 7x0, fora os ameaças. O time foi muito bem. E a Mal foi melhor em campo. Ele vai ser titular agora. Assim como o Ferreiro também vai ser titular. Pelos gols e pelo desempenho na zaga. Ele foi muito bem. Bom, então deixa eu ver se tem mais seleções classificadas. Turquia e Espanha já se classificaram aqui, né? Assim como a Irlanda. E não tem mais nenhuma outra, aparentemente. É, não tem. Então tem que aguardar a próxima rodada. E as próximas, na real, né? Aqui, ó, no jogo do dia 19, contra a Turquia, será o time ideal. O time que eu vou colocar aqui vai ser o time que vai dar sequência na Copa do Mundo. Até sermos eliminados ou sermos campeões. Agora vamos pra última rodada do Grupo F. E vamos definir tudo. Já estamos classificados, é claro. Mas é bom fazer um duelo contra um time mais forte, né? Embora a Turquia não é tão forte assim. Pra entender aonde a Espanha pode chegar. Depois a gente vai dar uma olhada ali nos países mais fortes. Portugal, Alemanha, Espanha. Foi mais nosso, foi isso eu. Inglaterra e etc e tal. Pra entender como eles estão, né? Pra gente passar de fase e até ser campeão. Bom, vamos lá pro jogo contra a Turquia. Agora eu estou com um time considerado titular, o melhor, né? Com o Ferreiro na zaga, o Caslauskas. Eu vou até voltar o Daniel aqui, na verdade, né? O Hortenas, o Sola, Hortels, na verdade, né? O Medina, Irvinho. O Irvinho vai ser esse cara aqui, pela questão que eu falei, né? Pra ver se eu consigo melhorar aqui a parte defensiva do meio. E a Mal ganha a chance dele também. Esse é o time. O time dá um pouquinho cansado, mas acho que não vai ser um problema não. Vamos embora aí pro jogo contra a Turquia, o último jogo do Grupo. Aqui tem dois lados, né? A Turquia, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela vai deixar espaço pra eu atacar. Então tem esse lado bom. Enfrentar um time mais forte, quer dizer que ele também vai deixar espaço pra eu poder atacar. Então pode ser bom. O Arda tá ali, né? No meio campo. É o principal jogador da Turquia, que já está classificada. Todos os dois times têm 100% de aproveitamento. Só que agora nós vamos ver qual vai ser o time mais... O time não, né? A seleção mais forte desse grupo, né? Esse jogo aqui. Vamos embora. O Medina, Irvinho de primeiro. Ih, triangulação legal. Que transição boa. Ia dar certo. E tá lá. E a Mal neles. É o segundo gol do homem na Copa do Mundo. O primeiro foi um golaço. E o segundo mostrou que ele tá atento. Ele tá esperto. Ele quer ganhar a Copa do Mundo. Ele não tem esse título ainda. A seleção da Espanha tem. Ela tem uma Copa do Mundo, até onde me lembre, né? E tá lá, ó. E a Mal. E a Mal cobrar uma falta. Vamos ver, Carbi. Ah! E tá aí o segundo gol. É, tá mais tranquilo do que foi contra o Haiti, hein? Se continuar assim, vai ser goleada também. Três jogos com goleada, já pensou? Bom, o trabalho foi feito direitinho ao longo dos quatro anos. Foi um trabalho de evolução. A Espanha tá aí como uma das melhores seleções do mundo. O Ferreiro toma muito cartão amarelo, hein? Então toma cuidado com isso aí, hein? Né? Se eu tiver que substituir ele por suspensão, vai ser ruim. Porque o zagueiro que vai substituir ele vai tá sem ritmo. E tá lá, gol do Rosinha. É 3x0 aos 37 minutos. Tá aí, ó. O Ronaldo que criou esse jogo, né? Esse gol, no caso, né? Em intervalo de jogo. A Turquia pouco atacou. Nós atacamos e fomos bem efetivos, né? 3x0. Eu vou manter o time assim. Não tem por que mudar, não. Eu tô ansioso pra saber quem vai ser meu adversário nas oitavas de final. É só isso que eu quero saber. Ih, o Carbiar tá machucado, hein? Toma cuidado. Vou tirar ele. Deixa eu tirar ele aqui, porque eu não quero uma lesão séria, não. Eu vou aproveitar pra colocar o Javier, né? Que joga bem aqui. Só que seria de... Vamos testar um 10 com ele? Vamos testar um 10? Pode ser um 10, vai. Ah, o Medina também. Cara, o Medina é mais importante ainda. Vamos tirar ele aqui. Vamos colocar Kim. Deixa eu ver. Eu tenho poucos meias, né? Eu vou colocar... Vai ficar muito ofensivo isso aqui. Mas eu vou colocar o Mas Lorenz, né? Vai ser ele mesmo. Vai ter que ser, né? Bem, gente. Legal. Ah, e não, Yamal. Tava pressionado. Achei que ele ia sair bem, mas não saiu bem, não. Eu não quero tomar gol, não. O primeiro gol que nós tomamos. É o primeiro gol que nós tomamos aqui na Copa do Mundo. Eu não queria tomar gol. Eu tava com isso na cabeça. Não vamos tomar gol na primeira fase. Que sai na Copa do Mundo inteira, né? Mas saiu aí o gol da Turquia. Era defensável? Eu acho que era, Daniel. Eu acho que era defensável, sim. Bom, acabou o jogo. Infelizmente, tomamos o gol no último minuto, praticamente, né? Era um duelo mais difícil. Nós saímos bem. Poderíamos ter feito mais gols. Mas o 3x1 tá legal. Passamos de fase. Irlanda e África do Sul passaram. As duas seleções mais difíceis não passaram. Itália e Japão no grupo B. O Japão tem um time muito bom. Muito bom mesmo. O Japão, não se assustem. Se o Japão chegar numa final aqui, não seria nada de anormal, não. Colômbia e Holanda. Legal. Portugal e Polônia. Sérvia e Camarães. Espanha e Turquia. Esse aqui é óbvio. Aqui não tem definição ainda, mas deve dar Brasil e... É, não sei. Não sei. Não dá pra afirmar nada. Aqui também não tem. Aqui também não tem. É, França e Bélgica. Queria que a França não passasse, mas... Embora eu quero ganhar da França também. Então tem esses dois lados aí, né? E aqui também já tem definição. Argentina, Escócia, México e Costa do Marfim. Vamos passar alguns dias pra saber qual vai ser o adversário na próxima fase. Bom, já terminaram os jogos da fase de grupos. E aqui estão os classificados pra próxima fase. Aparentemente não teve nenhuma surpresa, surpresa aqui. Aliás, teve. Gâmbia passou de fase. Isso aqui é incrível. Costa do Marfim passou aqui também. Foi uma das terceiras melhores colocadas. E tá aí. Então passamos de fase aí. E agora nós temos este desafio aqui, pessoal. O Paraguai do Orlando Martínez. Porém, nós só jogaremos no próximo vídeo. No próximo vídeo? No próximo vídeo nós faremos as oitavas de finais. Até a fase que nós conseguirmos ir. Quem sabe até o título, né? Tomara que seja assim. Então eu me despeço por aqui. Aquele grande abraço. Valeu, falou e fui!